Salve galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse é o segundo episódio da série sobre o Afeganistão. Logo após a terceira guerra anglo-afegã, como havíamos dito no primeiro episódio, o país conquista sua independência sob o comando de Amanullah. Amanullah vai governar o país de 1919 a 1929. Ele era casado com Soraya Tarzi, filha de um grande intelectual afegano, Mahmoud Tarzi, que se tornou seu primeiro ministro. Mahmoud foi o principal responsável pelas ideias modernistas e pelas reformas promovidas pelo governo. Nesse período, a política do Afeganistão sofreu uma grande transformação, incorporando valores e costumes ocidentais, promovendo uma grande abertura comercial, tanto com as grandes potências quanto com as nações vizinhas. Foi por conta do bom relacionamento com a União Soviética que conseguiu montar a primeira força aérea afegana. Com um grande plano de reformas progressistas, criaram escolas cosmopolitas, acabando com a separação entre meninos e meninas, acabando com tradições centenárias, como o famoso código de vestimenta rígido para mulheres, desobrigando o uso do véu. Aboliu o casamento forçado Sua mulher, Soraya Tarzi, teve grande participação em seu governo. Inclusive, a Manolá chegou a declarar que sua esposa era sua ministra da Educação. Entre os anos de 1927 e 1928, o casal viaja à Europa percorrendo vários países, entre eles a Alemanha, França, Polônia, Inglaterra, entre outros. Na Inglaterra, inclusive, receberam títulos honorários da Universidade de Oxford. Sob a ótica do Ocidente, a política de Manolá estava perfeita, mas sob a ótica dos afegãos mais conservadores, mais radicais, ele foi considerado um traidor da cultura e das tradições e das leis do Islã. Devido a isso, iniciou-se uma guerra civil. Manolá renuncia e se exiba primeiramente na Índia e logo em seguida na Europa. A Manolá segue o cargo ao seu irmão, Inayatullah Khan, que ficou apenas três dias como rei, sendo destronado por Rabibullah Kalakani, líder do grupo armado Sakaoistas, que instaurou novamente o Emirado. Porém, Kalakani ficou apenas dez meses no comando do país. Logo foi deposto por Muhammad Nadir Shah, que reinstaurou o reino, que revogou a maioria das reformas de Manolá e ficou de 1929 a 1933, quando foi assassinado. Seu filho, Muhammad Zahri Shah, assume o trono. Seu reino foi o mais longo da história do Afeganistão e ficou marcado como um período de paz. Introduziu uma nova constituição com direito a eleições livres, um parlamento, direitos civis, direito das mulheres, direito ao voto a todos. Em 1973, estava na Itália. Sofreu um golpe de Estado orquestrado por seu primo e primeiro-ministro, Muhammad Dawud Khan, acabando assim com a monarquia, tornando-se o primeiro presidente do Afeganistão. Dissolveu o parlamento, instituiu um regime autocrático, ou seja, partido único. Enquanto esteve no governo, não obteve apoio nem dos progressistas, nem dos conservadores. Promoveu uma caça aos comunistas. Em 1978, foi deposto pela Revolução de Saúr, ou Revolução de Abril, promovida pelo PDPA, Partido Democrático do Povo Afegão. Os líderes da Revolução, Tarak, Rafizullah Amin e Babrak Karmal, instauraram a República Democrática do Afeganistão, com um regime comunista. Há fortes indícios de que a União Soviética está por trás desse golpe. Tarak assumiu o governo, fez algumas reformas econômicas, mas com uma liderança fraca, logo seu partido rachou. O relacionamento com Rafizullah Amin não andava muito bom. Tarak foi pressionado pelos soviéticos para que fizesse algo contra Amin, pois o consideravam muito radical. Eles estavam certos. Afizullah Amin matou Tarak e assumiu o país em 14 de setembro de 1979. Durante o curto período em que esteve no comando do país, Amin não conseguiu o apoio do povo. A população, de um modo geral, não se identificava com os ideais comunistas. Estava revoltada. Milhares de pessoas desapareceram. Amin é assassinada em dezembro daquele mesmo ano, por intervenção dos soviéticos que colocam Babrak Karmal na presidência. Bom, esse foi o segundo episódio da série sobre o Afeganistão. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Ative o sino de notificação para receber os próximos vídeos. Até o próximo vídeo.